O meu nome é Eduardo Guerreiro e o nome do projeto é Oraltec. A ideia do projeto Oraltec veio de uma inspiração da minha tese de doutoramento. Eu desenvolvi uma ferramenta de monitorização de saúde oral, que depois tem aqui uma componente de inteligência artificial associada e eu pensei, ok, por que não fazer a mesma coisa para o Conselho da Odmira, visto que tenho aqui uma unidade de saúde, felizmente com bastantes pacientes, e sabendo quais eram os fatores de risco associados, consegui criar medidas de saúde pública que permitiam então aqui diminuir a incidência e a prevalência destas doenças. Eu acho que este tipo de iniciativas por parte do município é extremamente importante. Primeiro porque mete-nos a pensar, e é importante pensar, pensar que problemas é que nós temos à nossa volta, ou que desafios é que nós temos à nossa volta, e como é que nós podemos de certa forma minimizar as consequências desses mesmos problemas e desses mesmos desafios. depois, o facto de existir aqui uma compensação, um prémio associado a isso, é sempre gratificante. E tudo funciona se houver empreendedorismo. Nós precisamos de um Conselho mais desenvolvido, e não podemos pedir que seja só a Câmara a fazer isso, mas sim, a Câmara pode, ou o município, pode ser potenciador desse mesmo tipo de iniciativas, e acho que é isso que está a fazer e, a meu ver, muito bem.